Música No seu automapeamento, você pode anexar documentos já existentes, como fotos, notícias de jornais, boletins e relatórios sobre a sua comunidade. Basta clicar no botão de mais, escolher o arquivo e inserir os dados sobre ele. Você pode ainda anexar mais de um arquivo ou remover e editar os arquivos já inseridos. Música